gente sejam todos vocês muito bem vindos ao meu canal né vivendo e aprendendo estou mostrando pra vocês aqui como é que ficou o nosso contraluzinho de carga né depois de pronto isso aqui é uma caixa de carregador de bateria que eu desmanchei né aproveitei ela aqui aqui tá os capacitor conforme eu demonstrei no projetinho lá né que tá o primeiro transistor segundo transistor né e aqui tá o diodo zener gente tá vendo acho ele aqui e ele aqui ó esse diodo aqui tá vendo diodo zener né então esse zener aqui é um zener de 15 volts ele que identifica quando a bateria então chega aí os 15 volts e ele então passa a conduzir para armar os transistos né fazer com que o sistema arm desligue lá então o controlador de carga né gente deixa eu mostrar pra vocês aqui peraí botar aqui o teste aqui na escala de 20 20 volts né medir aqui peraí botar aqui vamos ver quanto que a bateria está de voltagem tá vendo olha lá 12 12.98 né bateria está carregada mas vamos ver o que que acontece quando você liga lá aí a bateria está carregada quando chegar aos 15 volts então lá tá vendo já desarmou ó então o sistema desliga né os painéis para não continuar carregando a bateria para não danificar as bateria né aqui gente nesse fio verde aqui eu tenho o positivo né dos dois painéis de 150 watts ele que tá ligado aqui esses três aqui cabinhos são de um e meio né fio de um e meio é que eu tenho que os três painéis 140 ligados certo então veja bem esse fio verde lá ele liga aqui né deixa eu baixar ele aqui aqui para vocês mostrar para vocês aqui ó tá vendo ele aqui ó tá ligado só ele só de os dois 150 watts né aí quando eu quero ligar todos né aí eu venho junto com esses aqui ó tá vendo junto com esse aqui ó tá vendo aqui ó ó então eu junto com esse aqui aí eu ligo dois só que aí você vê que a potência dos painéis aumenta tanto que o relé nem dá tempo não tem praticamente né de ficar desarmado tá vendo então olha aqui vou eu vou tentar a gente medir aqui para vocês né vocês estão vendo aqui os relé que eu falei para vocês os cinco relés né que são saviado aí os painéis solar esse relézinho que é o relé de controle conforme eu mostrei para vocês lá o primeiro relé né que recebe a tensão dos transits para poder ligar e desligar né quando os transits chaveia ele liga aí ele conduz uma tensão lá para os relés né que são esses aqui os relés de potência né aí eles desligam então todo o sistema certo aí não deixa que a bateria ultrapassa de 15 volts né conforme vocês estão vendo aqui ó lá tá vendo 13 14 lá tá vendo ó vai que vai armar vai desarmar e a bateria começa a carregar de novo tá vendo então fica assim né aí quando a gente tá consumindo gente a carga que os painéis tá gerando mesmo tempo consumindo aí não fica fazendo isso porque aí fica gerando e você consumiu a carga né e a bateria então a carga da bateria fica mantida lá sem tá gastando né então a gente é um projetinho bem simples bem caseira que tal inversor que eu montei futuramente se deus permitir mostrar pra vocês também um projetinho né deus inversor aqui tá o o o circuitinho que eu falei pra vocês para conectar a rede né mostrei pra vocês lá depois também vou mostrar pra vocês certo como fazer então gente é uma usina solar que a gente acaba comprando os painelzinhos esses outros a gente tira de sucata né conforme mostrar pra vocês aqui olha só gente antes eu quero mostrar pra vocês aqui a potência que está gerando aqui esses painéis é deixa eu botar aqui o teste eu não tenho aqui um vatímetro eu vou botar aqui o teste nesse caso de amperagem 20 amperes tá vendo mudei aqui o cabo temos desligar aqui senão não acabar quebrando queimando o teste com amperagem da bateria né deixa eu ligar aqui os 150 pegar ele aqui que tá descascado aqui peraí ó ó gente aqui ó aqui então desliguei aqui deixa eu ligar o teste aqui novamente ó lá 15 amperes gente certo 15 amperes né e os outros 140 deixa eu achar eles aqui o que 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 eles vão dar tá aqui ó 40 né pegar ele aqui vamos ver que 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 tá dando de amperagem um pouco difícil gente porque eu tenho que segurar a câmera mesmo tenho que fazer demonstração contra a câmera né então tá lá vamos ver deu 17 amperes então vamos somar aqui 15 com 17 ele fica assim gente oscilando porque o céu não tá praticamente limpo né tá parcialmente nublado exa nuvem sai do sol depois vem outra tampa né e fica assim ó então 17 e meio com 15 né vamos somar aqui na calculadora para ver o que que a gente vai ter né 17 peraí gente porque essa calculadora solar gente às vezes na sombra assim ela varia muito né vamos ver se consegui 17.17.5 17.5 mais peraí gente 17.5 mais 15 15 é igual vamos ver é igual a 32 e meio 32 amperes e meio gente vou multiplicar esses 32 vezes a voltagem do painel né que é 18 volts vamos ver qual é a potência então gente 587 watts tá vendo 588 watts tá vendo então são essa potência que os painéis estão me dando aqui neste momento certo infelizmente gente eu não tenho uma bancada de bateria né para poder aproveitar toda essa energia e agora também a gente não tá usando nada né tá tudo desligado o sistema até porque eu tô fazendo a demonstração aqui eu tinha até essas bateria aqui essa é uma bateria que eu comprei usada né é parece que ela é de 70 amperes nem me lembro mais parece que é 70 amperes ela deixa eu ver se eu acho aqui mas que é 70 amperes mesmo gente e aqui essa bateria aqui de 180 que eu também comprei usado acabou durando pouco tempo né mas mesmo assim quebrou um gaião e muito tempo né agora eles pifaram a bateria eu tentei até recuperar ela lavando né com água bicarbonato mas ela deu muito sulfato gente eu fiquei preocupado né desse sulfato meio ambiente até esperei secar é tirei é colheres né guardei ali para depois descartar no lugar adequado então se você for fazer recuperação de bateria uma consciência aí né uma consciência normal vai doer né a gente deixar então esses exílio sulfato de de chumbo né e para o meio ambiente para os rios né é então não pode né de acordo com o meio ambiente não pode é prejudicial também né então se vocês fazer o esses exílio sair da bateria né procurar descartar assim no lugar apropriado né então gente agora gostaria de mostrar para vocês aqui como vocês podem fazer também precisa aproveitar para ficar bem aí para ficar bem baratinho né o projetinho vocês poderão tá vendo tirar esses relês de placas de noblei que vem muitos deles né essas placas gente também de esse aqui é do 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 receptor de parabólica fica centro né tem um relézinho aqui ó que é esse aqui ó tá vendo esse relézinho fica aqui ó tá vendo a gente pode tirar ele é um relézinho também duplo tá vendo porque quando ele tá desligado gente ele chavei esse pino aqui com esse aqui ó quando ele liga ele chavei esse pino do meio com esse aqui ó então ligado ele chavei esse pino do meio à direita quando ele tá desligado chavei esse pino do meio à esquerda certo então é os relézinho que nós estamos usando o projeto também gente tem bastante resistores aqui ó a gente pode procurar os resistores de 1K lá né de 10K de 4K7 certo para gente montar os projetinhos também tem um capacitor aqui tá vendo 2,235 volts não sei se tá dando para ver aqui ó mas tá aqui ó a gente pode aproveitar também também gente placa de televisão essa aqui ó tá vendo vem essa aqui por exemplo passei dois relés aqui ó tá muito bonitinho por sinal transparente né olha 10A e ver se a câmera consegue captar aqui para vocês verem ó ó e ver aqui ó lá 10A tá aqui se a câmera não conseguiu captar mas tá aqui 10A são dois quer dizer já tem três relés tá vendo então a gente vai aproveitando essas coisas de sucato tá vendo para economizar aí os gastos né que a gente com componente para gente montar o nosso controle de carga e outros projetinhos aí né então gente olha só vocês poderão fazer isso o zen gente de 15 volts ele é um pouco difícil de achar porque é difícil a gente ver esse zene aí em determinados aparelhos mas ele é bem baratinho pode comprar ele no mercado aí deve custar no máximo um real né usando de 15 volts um vácuo certo 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 certo